Estamos de volta com o Santa Catarina no ar e em Camburu, câmeras de monitoramento registraram o momento em que uma lotérica foi assaltada. Vou conversar ao vivo com a Dayana Brocardo para explicar para a gente o que os bandidos levaram e como tudo aconteceu. Oi Dayana, bom dia para você. Olá, bom dia Vanessa, bom dia a todos. Esse assalto aí que ficou registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento aconteceu ontem por volta das 8 horas da manhã. Segundo informações da Polícia Militar, uma das funcionárias foi rendida quando chegava no local de trabalho e aí os bandidos conseguiram entrar na lotérica junto com essa funcionária. Lá dentro eles renderam então mais um funcionário que já estava no estabelecimento e aí toda a ação deles ficou registrada pelas câmeras de segurança do local. O que chama realmente muito a atenção, viu, porque os bandidos realmente queriam dinheiro e como parte do dinheiro estava guardada dentro de um cofre para conseguir fazer o roubo. Olha só, eles levaram embora o cofre inteiro, inclusive é uma estrutura, é um equipamento bastante pesado. Eles até pediram, obrigaram praticamente o funcionário a ajudar a carregar esse cofre até o carro em que eles estavam. Toda essa ação realmente foi bastante ousada, ela demorou aí alguns minutos, mas os funcionários só conseguiram mesmo acionar a Polícia Militar depois que os bandidos foram embora. Olha, logo depois que a PM chegou até lá e pegou as informações, começou a fazer buscas, rondas pela localidade que fica no bairro Cedro, essa lotérica fica no bairro Cedro. Durante essas buscas eles chegaram a encontrar inclusive o carro que foi utilizado pelos assaltantes na fuga, mas o cofre, o dinheiro e os suspeitos por enquanto não foram localizados. Eram essas informações, Vanessa, voltamos com você aí no estúdio.